Cheguei. Olha a situação do que é que eu te ajudo, hein. Olha a situação. Acho que é que eu tô ajudando assim, cara. Ah, sério que eu tomo um ontem? Olha isso, meu. Suicida. Suicida. Gente, eu bati com a cabeça na... Na poxa. Olha o que tu fez, cara. Eu, você que foi fazer a graça... Ó, eu vou pegar o jato que eu vou tentar te tombar. Tem outro jato aqui, ó. Vai logo. Calma. Vem, vem, bate, 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 bate. Virou? Não. Foi quase, quase, quase. Vai, motor lixo. Cara, eu vou fazer um... Tenta bater de novo. Mas virou? Virou. Desirou, desirou. É, só morri. Só morri.